Vem que hoje eu tô igual a um míssel. Ah, moleque, vamo que vamo. Toma aquela, pô, que dia lindo de viver, galera. Que imagem maravilhosa. Ô, benção do eterno, moleque. Que maravilha, espero que algum defunto venha cair comigo aqui que vai ver o que é bom pra tosse, gordinho, vou dar aquela tapa. Ih, caiu. Não adianta esse passinho na areia, de tartaruga na areia, não, rapaz. Caraca, agora você me assustou quando você deu essa abaixada na hora que eu fui atirar. O cara, pum, vou pegar aqui um loot. Eu falei, que isso, caramba, a bala passou no ouvido. Eu falei, nossa, velho, a doze dá cinco tiros, cinco balas, né, eu acho. Pau, o cara desviou, eu falei, caralho, com quem que eu tô lidando aqui agora? Eita, aqui fora. Esse tava perdido, caiu ali na usina ali de cima, tentou pegar um lootzinho, não deu certo. E tentou cair pra cidade, né, ele pousou. Ele pousou, é o novo ponte da guerra, é o novo ponte. Aqui virou um cemitério, quando o ministro tá em ele pousou, é um cemitério. Uma granadinha pra jogar aí nos edifícios, que sempre vai ter a terceira pessoa. É certeza absoluta, galera, que vai ter alguém aí esperando debaixo da janela, do ladinho da escada, pra quando você subir e tentar fazer um arapuca. Mas, porra, com o ministro na partida não vai dar certo. Essa arapuca aí já é o conto antigo, eu não vou cair no seu conto. Mas que porra é essa? Que merda é essa, seu desgraçado? Ô rataria de esgoto, rato gordo, cinza. Esse rato cinza aqui achou que ia me pegar no conto, né, cara? Mas quem caiu no conto foi você. Tu armou a arapuca pra mim, mas quem caiu na armadilha foi você, cara. Eu entrei ali fingindo, ah, vou entrar aqui como quem não quer nada, maluco, andando aqui dentro, ó. Na verdade, tá aqui fora. Tá correndo. Ih, atravessou a rua. Maldito! Ô, outro lá embaixo, ó, tentando fugir. Tomou duas carameladas, uma de caramelo e uma de chuquinha. Correu, agora já era. Eu não vou pegar esse cara mais não, ele não vai dar cara ali, ó, nem tão cedo. Talvez só mês que vem. Eu acho que ele nem sai mais aí, ele vai ficar aqui, eu vou ficar aqui dentro. Eu garanto já minha posição no rank aqui, entre quinquagésimo, sextagésimo. E eu não vou arriscar jogar contra um cara que é louco. Tá em cima de mim. Ó o hambúrguer que tu pediu no iFood aí, ô corno. Ei! Ah, podia matar, hein. Se derrubasse ia ser gode, ia ser a glória do senhor. Agora eu tô numa zona de risco. Como é que eu vou ruxar aqui e vou pegar um cara escondido atrás de uma parede que vai abrir mira em cima de mim, no pré-fare, me arrebentando na rajada. Eu com esse colete 1 aqui que não tanca nem uma pedrada, tá ligado? Se o cara me tacar uma pedra, eu morro, mano, com esse colete 1 aqui. Não tanca nem uma porra de uma pedrada. Uma caceta de uma pedrada. Não precisa nem estar armado. Tu pega uma pedra do chão aqui, mira, mata cheio de pedra e taca. Bum! Tô subindo no outro prédio. Opa! Rapaz, a guerra aqui foi interessante, hein. Alegria de viver, gostei de ver ali. A rapaziada não poupou esforços pra cair em... Ó, aqui tá aberto, passou um animalzinho. Será que é uma garça, uma barata ou um pelicano? Que muitas vezes a barata ela fica tec, 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 igual eu falei pra você. Ela fica tec, 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 de um lado pro outro. A garça, ela nem se mexe, entendeu? Ela fica paradinha, só esperando você dar a cara pra ela poder... criar a armadilha e te dar um bote. Aí vai, a rataria também, corre de um lado pro outro igual um tarado. Não tem jeito, rapaziada. Eu não vou ficar nessa loteria aqui não, porque... já virou uma loteria. El Pozo, eu vou cair aqui pra pecado. El Pozo é a loteria do PUBG, é a loteria. Se você der mole, tu vai cair no conto, mané. Tu cai no conto, caiu no conto, já era. Opa, baratinha andando aqui fora. Baratinha! Parece que temos um traficante de armas aqui, hein, galera. Vou ter que abater, vou ter que... Ô, senhor! Tá armado, tá armado! É traficante, ô, bandidão! Quem te deu o direito de andar armado, hein? Já foi, safado. Vamos ver com que calibre você tava andando aqui, hein? Hum, bonito, hein? Caraca, você tava de Mini-14. Mini-14, 556, munição jaelita. Opa, 8x. É sair fabricação diretamente do Iraque. Peguei essa 8x aqui, iraquiana, viu? Muito obrigado. Quero agradecer. Com o ministro El Pozo, você não vai sair. No máximo, como tu vai sair só, sair tudo furado. E se arrastando pelas areias do deserto. Até que vai vir um forasteiro, um camelo, e vai te dar um cantinho d'água. Pra você tomar um golinho, mas não vai adiantar, porque vai tá tudo furado. Tu vai tomar água, e a água vai sair pelos poros. Tu já é um gordo encebado. Um gordo encebado, tá ali com a mão no celular, tá expurgando gordura pra todo lado. Não consegue atirar. Aperta no botão de atirar, o dedo escorrega, o celular cai da mão. Não tem como você conseguir jogar com essa mão de Doritos. Não tem como. Seu merda. E não vai dar deslike no vídeo, não. Se der deslike no vídeo, vai tomar uma tapa. Uma tapa de que se... Toma. E não vai dar deslike no vídeo, não. Gordinho, gordinho, com a mão de gordura. Essa sua mão tá expurgando gordura. Não tem como. Não tem como jogar com esse dedo de... Parece uma batata. Como é que tu vai jogar com esse dedo de batata? Primeiro, emagrece 10 quilos, e não... Olha, olha... Olha o que você vai comentar, que eu já tô... Já faz meses que eu tô falando que eu vou cometer uma atrocidade contigo, hein. Presta bem atenção, moleque! Foi tudo calculado. Ô, camelo! Ei! O camelo tava perdido no deserto? Olha onde é que esse cara dropou, meu parceiro. Olha onde é que esse cara conseguiu dropar você. És um caralho! Como eu tô em miramar, miramar eu tenho que mostrar minha versatilidade em vários idiomas, italiano, inglês, português, francês, aramaico, hebraico, porra, tagalo e vai até o infinito. É melhor, porra, tá ligado como é que é, como é que a gente faz aqui nessa história, né? Miramar, deserto, tô com sede de sangue e sua cabeça vai parar lá em San Roque. Eita, bote! Eita! Esse clima seco e esse vento arenoso que bate no meu rosto e me traz a possibilidade que o impossível se torna possível. Ai, caralho! Calma, homem, tu não sabe com quem você tá mexendo, camelo do deserto! Como é que é o nome daquele animal que não é um camelo? Dromedário? Que não é um camelo, tá ligado? Só tem uma corcova. Tu acha que eu vou peitar pra tu? Tu acha que eu vou peitar pra tu, seu merda? Vou peitar pra tu não, hein? Vou peitar pra tu não, hein? Ah, vou dar uma riladinha primeiro, fiquei, nossa, cara, que tiro foi esse? Viado! Toda partida eu tomo um tiro de snipe, cara. O cara me pegou no culo. Ele sabe que eu vou ruxar, ele tá ligado que eu sou sanguinário. Ele já viu que eu sou sanguinário, ferrou. Contra quem que eu tô jogando, galera? Agora eu me assustei, o cara sabe que eu sou sanguinário. Ah, mano. Rapaz. Meu senhor, pela primeira vez em muitos anos, eu cheguei na possibilidade de perder essa partida. Parabéns. Eu te declaro um bote quatro estrelas. Pela primeira vez em muitos anos, eu cheguei perto de quase perder, galera. Isso mesmo. Quem imaginou que eu ia cair aqui agora? Tomei uma balinha de cá, o cara sabia que eu ia ruxar, fez a granada onde eu ia subir, que não deu tempo, eu parei pra rir lá. Fez a granada onde eu ia subir e ainda me pegou na única posição que ele podia pegar. Ele sabia que eu ia ruxar, ele sabia que eu tava com sangue nos olhos, rapaz. Esse cara, ele preveu o futuro ou tá de uau? Preveu o futuro. Obrigado pela M24, te agradeço e venero a sua participação na partida. Porque falta, às vezes falta ali um, uma moto passando na rua, a milhão estourando o cano. Beleza. Passou aqui, mas ninguém viu. Não sei nem se saiu no microfone. Mas às vezes falta ali alguém pra criar uma dificuldade. Porque a gente passa na partida igual um cavalo selvagem. Papapapapapapapaiê. Toma, 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 toma. E vai todo mundo pra vala, entendeu? E aí a galera comentando, aí veio o gordinho comum, o gordinho com dorito na mão, um copo de Coca-Cola geladaço, em cima do computador ali e já vem comentando. Ah, você só... Comenta um monte de coisa. Eu falo, gordinho, você vai levar, hein? Ai, ai, ai. Toma, toma. Cala, cara. Primeiro, 10 quilos. Dica do ministro, 10 quilos pra você ficar com o dedo fininho, pra ficar com o dedo normal. Porque com esse dedo de batata não vai ter como. É que tem gordo também, que não tem muita gordura na mão. É aquele gordinho mais normal. Agora tem um, esse irmão que, nossa, parece um abacate gigante. Não dá. E aí que vai chover e deslike. Ih, esse vídeo vai ser um... Chuva de qualquer coisa que eu falo já é motivo de deslike. Aí o cara vai e comenta. Ah, mano, você tem que jogar calado. Quer jogar calado? E fio o dedo no cu e no ouvido. Aí você não vai escutar mais nada, tá ligado? Pronto. Aí você não escuta nada. Você pode rolar a play aí no mudo. Faz o que você quiser. Mas aqui vai continuar a zoeira de sempre. Ah, tem que jogar a porra. Tem que parar de falar. Tem que parar de gritar. Tem que parar de gritar. Tem que parar de gritar no meu saco. No meu saco. Minha bola. E não reclama não que tá proibido reclamar. Hoje foi baixado. Hoje tá proibido reclamações aqui no canal, hein, galera. Proibido. Hoje é o dia do alívio. Eita, mano. É, lá vem. Lá vem o touro. Aqui tu não sobe. Ah, e égua. Ai. Ah. Ah. Ai, meu Deus. Eu tô vendo. Que nego vai ficar putaço. Mais um vídeo pra deixar o louco, o retardado, o mais retardado ainda. Porque a galera normal se diverte, né? O retardado fica puta. O retardado vai entrar aqui. Ai, como é que eu vou ser? O cara invoca o caipiroto. O sete perna. Pai do fogo. E já vem. O cara invoca o pai do fogo e vai pegar o teclado. Ai, como é que pode existir um cara igual esse tóxico imundo? Você não merece ter o público que tem. Você não merece. Ai, baixa o juiz Sérgio Moro no canal. Você não merece. Você não merece. Parece até um canal aí no YouTube de muito tempo atrás. Ai, você não merece o público que tem. Porra. Ô, maluco. Eu peguei num psicólogo. Caraca, eu tô com muita fome, mané. Na moral, eu vou matar alguém aqui. Eu vou arrancar a cabeça. Eu vou comer a cabeça. Eu vou assar. Vou assar. Vou abrir. Vou arrancar uma árvore dessa aí. Vou tacar fogo. E vou assar tua cabeça. Eu tô com muita fome. Eu espero que não esteja ninguém por ali pronto pra camperar, né? Por favor, vamos jogar aí. Vamos... Eita, lá vem. Lá vem. Eita, caralho. Ah, caralho, caralho. Esse carro aqui pode facinho, velho. É capaz do cara me derrubar com spray só. Agora, pra onde esse marginalzão foi? Eu sei que se esse drop não for meu, não vai ser de mais ninguém. Uh! Tá vindo outro? E caralho? E caralho? O que que tá acontecendo ali? E... É, légua! Ah! Caraca, vocês... Ah, fugiu. Fugiu, né? Seu covardão. Eita, caralho. Tomei. Tomei de longe, galera. Não sei de onde foi. Mas eu vou pegar. O indivíduo já viu. Ih, é muita gente pra mim. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que me acovardar. Esse acovardou. Essa aqui é só para os deuses do PlayerUnknown's. Só para os grandiosos que merecem de verdade. Se você merece de verdade, você vai receber a benção da AWM. Que os deuses da AWM me abençoem pra que eu mande aquela balinha de trivela, aquela caramelada na cabeça do marginal. Vai ser na cabeça. Vai ser na cabeça. Vai ser na cabeça. Foi meu Deus. Eita, porra. Esse cara tá muito bêbado. Esse cara tá muito bêbado, mané. Tomou um Red Bull na cavidade anal e já pegou o carro e rampou. Rampou, não vai ter ninguém ali mesmo. Uma ótima posição. Caramba, eu vou rampar aqui. Tá em drop ali, não vai ter ninguém. Não vai ter ninguém. Eu tô no Beto Carreiro. Beleza. Eu falei pra vocês que explode fácil esse carro. É um carro perigoso de andar. Você tem que ter habilitação A, B, C, E. Que vai poder dirigir um desse. Não é qualquer um. Ah, riégua. Mimosa. Eita, mais um, galera. Ih. Ah, mentira. E faltou habilidade, povo. Capacete perdeu. Que ela tomou um ali, ó. Ah, mataram. Mataram a minha presa. Da onde veio esse tiro, viado? Que eu nem ouvi. Mentira. Mentira. Ai, não. Eu caí lá de cima. Caí no lixo. Caí na lata de lixo. Não, não. Não, não. Tá faltando skill. Eu tô numa posição tão boa, mas toda hora eu caio no conto. Não pode ser, galera. Não pode ser, galera. Não pode ser. Vai no carro. Ah, roubou de novo. Para de roubar, mas que eu sou filho de mamãe. Eu tô cansado de ser roubado. Eu tô sendo roubado aqui 24 horas. Eu sou roubado. É o servidor que me rouba. Tá difícil, mano. Tá difícil. Eu ainda moro no Rio de Janeiro. Se eu sair na rua, eu vou ser roubado também. Vem fudendo. Cara de bode. Teleportou. Aí não tem como. É, galera. Não tem jeito. Me ajude. Esqueci que não tem... Não tem... Que essa arma não tem. Caralho. O cara correu 800 metros na minha frente. Eu não conseguia bater. Não consegui. Agora foi. Ai, meu Deus. Daqui não saio, mas... Você roubou minha kill. Agora você pagou o preço. Opa! Passou no ouvido. Passou no ouvido. Deve ser o cara daquele carrinho lá que passou direto. Agora eu não sei onde é que ele tá. Mas tá fechando. Pelo menos na WM, né? Eu sei que com uma bala eu não vou cair. Galera, quem tá assistindo até aqui... Até agora, por favor. Fortalece a gente aí. Dá uma pausinha agora. Deixa aquele like. E... Dependendo do resultado da final, você pode compartilhar com seus amigos aí. Pra você ajudar a gente. Porque sabe como é que é, né? O PUBG nunca muda. E por nunca mudar, o jogo... Tá morrendo. Mas a gente se fode... A gente se fode, mas se diverte. Já dizia a comunidade lá. Nossa saudosa comunidade no Orkut. A gente se fode, mas se diverte. Se você lembra dessa comunidade... Compartilha o vídeo, então. Não deixa só o like. Compartilha. E também se puder ajudar aí com os membros do canal. A gente tem um sistema de membros aí pra ter alguns benefícios. Pra gente jogar umas partidas pra gente brincar. E eu tô planejando trazer coisas novas aí exclusivas pros membros do canal. Então, quem puder se tornar membro... Caralho, é dinheiro de uma pinga que você toma, ô desgraçado, viciado. Vai tá ajudando a gente pra caramba. Então, pô, vou deixar de tomar uma pinga aqui. Vou deixar de me fuder, tá ligado? É aquela última cerveja que você bebe e você volta torto pra casa. Apanha na rua e é roubado. Entendeu? Deixa de ser otário e ajuda a gente. E cacete. Ui! Rapaz, me respeite. Me respeite. Ô, Betão. Beto Carreiro. Agora, cadê o outro cara que me atirou de lá? Tô no teu aguarda, hein? Hoje eu vou brindar a vitória com o seu sangue. O sangue que vai descer da jugulaque do teu pescoço. Vou arrancar ela e vou beber ele. Ué, mano, cadê esse cara? Ui! Caralho, tá aqui em cima, mano? Como é que tu chegou aqui que eu não vi? Ou será que é outro? Vem fudendo. Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que aconteceu? Caralho, vitória. Essa vitória foi assustadora. Foi algo inexplicável. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. 16 quilosinha. Win-win-win-e-tick-e-dina. Deixa aquele like pra dar aquela força pra gente. Se quiser comentar qualquer coisa aí, comenta... Comenta aí embaixo. Desce... Desce... Desce nos campos dos comentários aí e deixa um comentário bonito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.